A Inspetoria de Parnaíba do Conselho Regional de Engenharia do Piauí lançou na última sexta-feira a pedra fundamental para a construção do novo auditório que vai beneficiar não só os profissionais da engenharia, mas toda a sociedade parnaibana. Os mais novos engenheiros do Piauí foram recepcionados na sede da Inspetoria do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia em Parnaíba. Esta turma é a primeira formada em uma instituição de ensino superior na cidade. Para a gente é um prazer muito grande estar se formando na primeira turma de engenharia civil e graças a Deus em Parnaíba nós estamos tendo o nosso privilégio de ser a primeira turma de engenharia civil e a gente está saindo do mercado de trabalho com a certeza de que a gente vai ter um compromisso profissional com a sociedade, entregar um trabalho com qualidade, ética, moral, agradecendo aos professores pela nossa formação e estamos aí aptos a trabalhar com serviços de qualidade, prestando sempre um serviço com excelência para a população de Parnaíba. A sede da Inspetoria do CREA Piauí em Parnaíba é localizada na Avenida Padre Vieira em frente à Praça Manduladino. Aqui concentram-se as atividades do Conselho na segunda maior cidade do Estado, além dos municípios da região. Esta sala que atualmente está sendo utilizada como um auditório quase que improvisado está com os dias contados. Isso porque em breve a classe da engenharia parnaibana terá um espaço adequado para a realização de inúmeras atividades. Trata-se de um novo e moderno auditório que será construído neste espaço. O projeto é orçado em mais de R$ 460 mil. O lançamento da Pedra Fundamental ocorreu na manhã desta sexta-feira e contou com a presença não só de profissionais da engenharia, mas também de representantes dos poderes executivo e legislativo, além da sociedade de maneira geral. O engenheiro-chefe da Inspetoria de Parnaíba, Lucas Neves, destaca que o espaço é bastante aguardado e que o benefício será estendido à própria população da cidade. Combater o exercício legal da profissão é uma missão do CREA e hoje estamos aqui de portas abertas para receber os profissionais e muito feliz do dia histórico em Parnaíba, onde poderemos usufruir esse auditório no futuro. O presidente do Conselho, no Piauí, Ulisses Filho, ressalta o trabalho que tem sido realizado nos últimos anos, sobretudo colocando Parnaíba como um importante polo de desenvolvimento do Estado. É importante que tenhamos um espaço para que a gente possa reunir os engenheiros, um espaço realmente confortável. Nesse sentido, nós pretendemos, junto ao Conselho Federal, um recurso para que a gente pudesse construir um auditório de acordo com as necessidades aqui dos engenheiros de Parnaíba. Então, nesse sentido, nós estamos hoje lançando a pedra fundamental para a construção desse auditório, que eu acredito que vai ser um espaço bom para a cidade. Quem também esteve presente foi o diretor da Mútua Piauí, ressaltando que a entidade tem atuado fortemente na assistência aos profissionais da categoria. A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais, é o braço assistencialista do sistema. Então, cursos profissionalizantes, a Mútua, que os engenheiros daqui querem a Mútua, patrocina, ajuda, traz o palestrante, ajuda financeiramente. Plano de saúde, a Mútua está implementando. Se você quer financiar um automóvel, comprar um computador, comprar uma sala, os juros da Mútua são irrisórios, são praticamente nulos. Então, o sistema é composto por esses três itens, com fé, o crédito e a Mútua.